Entra na onda, rebola e balança Que hoje eu quero ver você mexer, você mexer Entra na onda, rebola e balança Que hoje eu quero ver você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga aí, quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver você mexer, você mexer Então mexe, vem dançando com as amigas e mexe Joga aí, quebra de ladinho e mexe Que eu quero ver você mexer